Que vai apagar aquilo que a gente fez, que o Cruzeiro tem construído, né? Acho que agora tem que ter esse sentimento de tristeza de não poder ganhar hoje, mas não esquecer aquilo que a gente tem construído, aquilo que tem sido feito. Pelo que tem acontecido, pela evolução, por tudo que tem acontecido, o Cruzeiro chegar na final, já mostra que o projeto é grande, é o projeto de levar o Cruzeiro a conquistas, a brigar por títulos e é terminar bem esse ano e com certeza o ano que vem nós vamos ter e vamos dar muita alegria para a torcida cruzeirense. Cara, daqui para frente tenho certeza que vão ser inúmeras finais que a gente vai disputar. O Cruzeiro está em uma crescente gigante. Acho que 90% do povo brasileiro não acreditava na gente, a gente chegou na final. Eu não vejo risco de andamento nas coisas do clube e também não me preocupo com isso. Eu acho que tem muito valor o Cruzeiro voltar a disputar a final de um campeonato tão importante quanto a Sul-Americana, depois de tanto tempo. É um time que nesse ano teve um momento no Campeonato Brasileiro excelente, pois teve uma queda e tem oscilado mais nos resultados que no desempenho dos jogos. Então o trabalho evolui e a gente espera nessa reta final, nesses quatro jogos, a gente se recompôs rapidamente do que aconteceu hoje para a gente terminar muito bem o campeonato. Sem o título da Sul-Americana, o Cruzeiro não conseguiu uma vaga na próxima Libertadores. Agora volta a campo já na próxima quarta-feira contra o Grêmio, recebendo o Grêmio no Mineirão, buscando então uma vaga na pré-Libertadores de 2025. Muito bem, então é um Cruzeiro agora que tenta juntar os seus carcos. Os jogadores falaram sobre isso, o Caio Jorge, o Cássio, o próprio Diniz, porque ainda tem esses quatro jogos de campeonato brasileiro, precisa conseguir essa vaga de Libertadores. Não acredito que seja mais uma vaga de fase de grupos, mas em pré-Libertadores, porque isso passa pelo planejamento do Cruzeiro de 2025. Quando a gente fala de planejamento, era um planejamento mesmo, que o Pedrinho, o novo dono da SAF e do Cruzeiro, ele tinha feito, era para a próxima temporada. As coisas foram caminhando bem na Sul-Americana, chegou nessa final e hoje não mereceu levantar o título. O Racing jogou muito melhor do que o Cruzeiro, então verdade seja dita. E é por isso que o Racing hoje está comemorando e está comemorando demais, merecendo demais comemorar esse título. Veremos agora como serão os próximos jogos do Diniz, porque o Diniz precisa começar a apresentar alguma evolução com esse time do Cruzeiro. Ele fala sobre isso, ele fala que enxerga essa evolução com o Cruzeiro, mas precisa começar a mostrar também nos resultados no Campeonato Brasileiro. Bom, Fãs de Esportes, a gente vai ficando por aqui, a gente vai encerrando a nossa cobertura aqui em Assunção, desde as 11 horas da manhã, 10 horas na verdade, porque desde o 360 da última quarta-feira, que a gente está trazendo todas as informações de azul, um azul mais claro, um azul mais escuro, com certeza, veremos ainda esses tons de azul aqui em Assunção, agora durante toda essa noite, nessa comemoração dos torcedores do Racing. Os torcedores do Cruzeiro, claro, não estão nem um pouco contentes, mas agora também vão com essa cabeça de reformulação. Chegou numa final continental mais uma vez, e agora pensando numa reformulação para a próxima temporada, quem sabe também já participando de um a Libertadores. Agradeço também aos mais de 3 milhões de torcedores que nos acompanharam durante essa Sul-Americana, o nosso muito obrigado, um obrigado muito especial a toda a nossa audiência, que foi muito boa também durante o jogo, durante todos esses dias, toda a companhia de vocês, mais de 50 horas ao vivo, levando tudo de Sul-Americana, de Comebol Sul-Americana, para os fãs de esportes. Então, um beijo para todos vocês, abrimos o estádio na quarta-feira, quando o pessoal da Comebol estava chegando por aqui, fechamos o estádio também agora, no finalzinho dessa noite de sábado. E eu volto com vocês aí no estúdio. Edu, Mauro. Valeu, Marcela. Beijão em todo mundo aí, toda a nossa equipe, o pessoal do vídeo e o pessoal de trás também, o Dimas Copedê, Sérgio Combaruel, a Fernanda Malfe, muita gente trabalhando para trazer essa super cobertura para você. Valeu, Marcela, valeu, turma. Mauro, é isso. A Marcela definiu bem, o Racing entrou voando, entrou com tudo. Tem um primeiro tempo muito superior, no segundo tempo o Cruzeiro tentou buscar, mas não deu. E aí eu fico me perguntando o quanto essa mentalidade do Gustavo Costas, com toda essa história como zagueiro, como torcedor, o quanto isso influenciou o time. Mas eu prefiro falar com você de outra coisa. O Racing é o oitavo time a ter Libertadores e Sul-Americana, né? Eu queria falar sobre Fernando Diniz, porque agora o time está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Neste momento está indo para a Libertadores, mas tem Corinthians, tem Bahia, tem Atlético Mineiro na cota, tem Vasco. Então, são três jogos, para o Cruzeiro são quatro, né? Quatro rodadas muito importantes aí, até para o futuro do Fernando Diniz, né? Não, com certeza. O Cruzeirense esperava a vaga na decisão de hoje, ela não aconteceu com justiça, pelo que foi o jogo, né? E pela campanha do Racing, né? O Racing foi o primeiro colocado desde a fase de grupos, aí veio ganhando todo mundo, acho que teve uma possibilidade de cair fora contra o Corinthians, o Corinthians fez bons jogos contra o Racing, mas enfim, quem passou foi o Racing, e hoje, em 20 minutos, matou um jogo que o Cruzeiro não conseguiu buscar no segundo tempo, infelizmente. A gente pode procurar aí por culpados, mas eu acho que é um todo, né? Não vamos dar nomes. Agora sim, para o Campeonato Brasileiro, que é o que você quer entrar, o Diniz fala ali, a gente viu, dizendo que o time está precisando mais de resultados do que desempenho, eu acho muito questionável isso. O time não está jogando bem e não está ganhando, eu acho que o time não está ganhando porque não está jogando bem, né? Então, acreditar que, ah não, está faltando sorte, os resultados não estão vindo por acaso e tal, não é bem isso. E os compromissos, como todos, né? A gente vai falar no caso específico agora do Cruzeiro, mas todo mundo tem parada dura pela frente, porque não adianta você enfrentar um time lá de baixo, que ele também te causa dificuldade. Ah não, só os quatro, cinco primeiros, que causa ou não, não causa ou não. E às vezes pegar esses times que estão nessa disputa ainda para fugir do rebaixamento, pode tornar os jogos ainda mais complicados. O Cruzeiro faz o jogo contra o Grêmio, agora na volta, aí na quarta-feira, em casa, ok, mas é um Grêmio que também está precisando sair. Depois pega o Bragantino fora, que está na zona do rebaixamento, e é outro que vai querer sair, todos querem sair. Aí sai para jogar com o Palmeiras. Eu sei o que aspecto, essa é a 37ª, como estará lá o Palmeiras? Depois do jogo com o Botafogo, depois de mais uma rodada. É a dificuldade de enfrentar um Palmeiras aqui. Pelo menos, brigando pelo título, certamente. Na briga pelo título, com certeza. Não tiver confirmado o título. Sim, e o Cruzeiro encerra sua participação no campeonato, indo até Caxias enfrentar o Juventude, que hoje empatou com o Cuiabá, e é outro que está ali querendo não ficar entre os quatro. Então assim, não tem jogo fácil para ninguém, mas o desafio que o Cruzeiro tem pela frente é grande sim nesses quatro jogos. Evidentes que o torcedor não ficou satisfeito com o que aconteceu hoje, espera que, no mínimo, o time busque essa vaga através do Campeonato Brasileiro. Mas não é uma tarefa muito fácil, não, pelo que vem mostrando em termos de desempenho. Eu acho que agora o Diniz tem que inverter isso. É melhor que o Cruzeiro não tenha desempenho, mas tenha resultados. Ou melhor, tenha resultados, exato. Só que não é o que ele está achando que tenha acontecido. Ah, só estão faltando os resultados porque o desempenho está bom. Não, não está bom, não. Mas será a hora de melhorar? Não, será a hora de conseguir resultados. Para aí sim, não ter uma surpresa de ninguém começar a falar de se trocar o Diniz, para ele poder, com tranquilidade, começar um trabalho novo a partir da próxima temporada. Porque se não pega essa vaga, é evidente que vão questionar o presidente, que também é um torcedor. O presidente também é um torcedor. Ah, mas o Diniz acabou de chegar, não sei, se não for bem aqui não pegar essas vagas, você citou vários clubes que vêm atrás ali querendo passar, se ele não pega essa vaga para a Libertadores, há sim uma possibilidade dele não continuar. A gente não gosta. Pelo histórico do futebol brasileiro, é o mais provável. A gente não gosta disso, né? O histórico é cada cinco meses e meio, em média, o clube trocar. Não é o caso dele agora, que ele não terá tido nem três meses. Nem estou falando que deva acontecer isso com ele, que vá acontecer com ele. Mas é possível? É sim. Se ele não pegar essa vaga, a pressão vai ser grande. Bom, é isso. O Racing, então, fica com o título num time há 36 anos, um gigante do continente. Há 36 anos não tinha um título internacional. Convenhamos, em boas mãos, eliminou o Atlético Paranaense, eliminou o Corinthians e venceu o Cruzeiro na final. Um time que passou por falência, renasceu e volta a conquistar um título internacional. Como eu disse, também um campeão de Libertadores.